Passa o tempo, mas esta saudade Vai ficando cada vez maior Uma cicatriz que não se apata Doendo em mim Desde que saiu da minha vida Eu estou vivendo pra pior Sofro ao lembrar nossos momentos Em que nós dois assós Te amo Direi ao mundo inteiro que te amo Às vezes eu procuro disfarçar Mas no meu coração eu não engano Te amo Direi ao mundo inteiro que te amo Eu tenho tanto amor para lhe dar E por coisas tão banais nos separamos Passa o tempo, mas esta saudade Vai ficando cada vez maior Uma cicatriz que não se apaga Doendo em mim Desde que saí da minha vida Eu estou vivendo pra pior Sofro ao lembrar nossos momentos Em que nós dois assós Te amo Direi ao mundo inteiro que te amo Eu tenho tanto amor para lhe dar E por coisas tão banais nos separamos Eu tenho tanto quem Eu tenho tanto amor para lhe dar 5 3 7 7 9 8 10 10 10 2